50 IBFC equivalência. Numa frase condicional, existem duas formas de equivalência. Ou você volta negando a frase usando o SE, ou você coloca uma frase com OU, nega a primeira e mantém a segunda olhando para cá. Então, no caso, pode ver que nenhuma tem SE. Então, ele quer uma frase que tenha OU. Então, é essa ou é essa. Coloca OU, nega a primeira. O que vai ter que ficar? Carlos não trabalha. Então, é essa aqui. Porque aqui está dizendo trabalha, trabalha. Pronto.